Mano, uma coisa que eu fui analisando agora que eu tô jogando Pokémon e tal, né? Eu acabei vendo uns vídeos de Pokémon Red e eu percebi quão feio que é os sprites desse jogo. Eu vou analisar alguns aqui hoje porque eu abri aqui, tá aberto no meu Photoshop aqui pra gente ver os sprites dessa porra aqui. E eu vou ver alguns aqui e eu vou reagir com vocês. Reagir não, foda-se. Só vou ver e mostrar pra vocês e falar o que eu penso. Quão horroroso que é, mano. A gente tem sorte de viver numa época que os Pokémons evoluíram e são bonitinhos agora, né? Pra começar com isso aqui... Cara, o que aconteceu com o Squirtle, mano? Virou um meme, velho. Isso é oficial, velho. Isso aí, tipo, tava no jogo. O Squirtle era assim, mano. O Squirtle era assim, mano. Toda vez que eu vejo isso, uma speedrun, alguma coisa, eu racho, velho. Que que é isso, cara? Eu não consigo levar a sério, mano. Um Pokémonzinho com esse rosto, velho. Eu honestamente tenho muito medo desse Blastoise. Puta que pariu, por que ele tá me olhando assim? A visão dele e a visão dela, velho. Deus me livre. Que isso, cara? Cara, eu não tô entendendo aqui os pixels dessa imagem, mas... Não sei, parece que tá uma boca ali. Que porra é essa, velho? Ok, outra imagem que me dá medo. Esse Kakuna aí. Sem alma, completamente. Jogo do demônio, satã. PJ? Parece um potinho. Um bom gordinho, mano. Credo. Parece um bichinho de pelúcia. Sério, ele tá completamente sem vida. Olha os olhos dele, mano. Consegue ver uma vida aí, não existe. Eu não sei o que tá acontecendo nesse Sprite. Eu não sei. Eu não entendi. Aquilo é os pezinhos dele. Ele tá batendo as asas, indo pra trás. Levou um soco, mano. Tá voando, assim. Não sei. Não sei exatamente que movimento que ele fez ali. Bom, isso aqui é curioso, porque... É o Ekans isso aqui. É sério, é o Ekans. Sério, não tem nada a ver com o Ekans. Não tem absolutamente nada a ver. Descaracterizaram completamente ele. O Ekans é assim, claramente. Eu não sei como eu vi essa imagem. Pikachu, o famoso mortadelinha que ele era, né? Nessa época, legal. Mano, é isso que eu tô falando, velho. E quando você não jogou o Red na época, você fica meio estranhando, velho. Que que é isso, mano? Queimaram vivo o Sentryu, velho. O que aconteceu aí, mano? Entraram na pele dele? Tá muito diferente, mano. Tá muito diferente, velho. Eu... Sei lá, velho. Eu acho que isso dispensa comentários, né, mano? Tadinho, mano. Do bicho, velho. Como fizeram tão feio, hein? O parente dele ali também não tá a coisa mais bonita, eu diria. Meu Deus do céu, velho. É sério, compara, assim. Compara. O que que ele viu ali? O que que ele tá tão zinculhão regalado? O que que aconteceu, velho? Alguém me explica? Digo, ele puff virou um bolinho de arroz amassado. Nossa, nossa. Não, esse aqui é porque a gente tá chegando no melhor. Isso aqui não tem nada de mais. Até que ficou legal esse aí do Zubat. Gostei, mano. Gostei. Mas depois tem a razão do porquê eu tô gravando esse vídeo. Mano, o que é isso? O que é isso, velho? Você já viu o Golbat com a língua de fora atualmente? É lógico que não. Eles perceberam que não é uma boa ideia. O que é isso, mano? Eu não entendi. É sério, a primeira vez que eu vi esse sprite do Pokémon Red. Porque eu não joguei o Red. É bem antigo. Eu comecei no FireRed. E no FireRed é mais parecido com o anime e tal. Os pokémons são bem reais ao anime, né? Isso aí, velho. É porque a satanista do Pokémon, velho. Meu Deus, dá medo essa porra. Tem uma recriação, né, do bagulho. Uma criança de oito anos fez ali. Mas no geral, o Golbat é assim, mano. Esconderam a lingona dele. Que isso, cara. Tem menina que deve gostar, mas... Né, mano? Odds virou uma pulga, beleza? Diglett. Continuou a mesma coisa? Aí sim, mano. Desde os dias de hoje, mano. Só ganhou uns fiapinhos ali na cabeça. Humilde, humilde. Manteve a essência. Esse aí tá mal desenhado, né, mano? Vamos ser bem sinceros? O que que é isso, mano? Que olhinha é esse aí? Que cê tá me olhando aí? Que sacarinha aí, ô... Ô, Goldein. Que porra é essa? Mano, sério. Que... Mano. Não tem nada a ver com o Monkey. A pose, os olhos... Isso não é um Monkey, mano. Ah, não. Beleza, né? Beleza. Não. Suave. Não. Isso aí é um Poliwheel, né? Não. Se você diz, eu ainda não acredito, na verdade. Preciso muito pra eu entender. Que isso não é um Poliwheel sofrendo. De uma doença terminal, velho. Olhos o olhinho dele. Outro meme aí pra conta, né? Não. Se os caras não queriam fazer meme com o Squirtle. E esse bicho aí, né, velho? O Machop, né? Que olhinha é esse, mano? Meu Deus do céu. O Boquetop, que na verdade não era tão top assim naquela época. Era algo mais comum mesmo. Não chegava a ser top. A boquinha seca, mano. A boquinha assim, ó. Não, não, não. Aí não, velho. Sério. Mudaram tanto os bagulhos que é bom que eles mudaram, né, velho? Eu não aguento esse Geodude mandando um joinha, velho. Meu Deus do céu. E é essa hora que o pessoal ia pedir pra dar like, né? Ó, o Geodude tá pedindo pra dar like. Tá pedindo porra nenhuma. Ele nem existe. O tapete de Slowpoke que existia nessa geração. Esse aí continua fiel também, hein? Manteve a essência. Aí evoluiu e manteve a essência também, mano. Aí sim, velho. Mudou absolutamente nada. Mano, esse Farfetch'd é gigante, velho. É a única coisa que eu tenho a falar dele. Olha isso, mano. Ele era enorme. É um bichinho pequenininho que cabe na minha mão. Ele era enorme. Que medo, velho. Mas faz sentido, né, mano? Aquela teoria da biologia que os bichinhos vão ficando mais slim, né, mano? Mais compacto pra existir, assim, né? Pra viver melhor, né? Então, seguiu aí o Farfetch'd. No Red, ele era enorme. Grimer, agora é mais pequenininho. Todo mandando passinho ali. Gostei, gostei. Bolinha de Gulf. Porra é essa, mano? Essa carinha. Meu Deus. Quase Grimer, quase. Mas o Grimer, ele tava meio... Pela metade ali, né, mano? Ele é mais grande. Mais... Mais grande? Ele é maiorzinho hoje em dia, né? O Ghastly tava na fase de criação ali, né? Pós Big Bang, ele tava juntando as poeirinhas espaciais ali, né? Tava formando um Ghastly ali ainda, beleza. Os olhinhos do Shelder, mano. Eu prefiro muito mais assim, é sério. Carai, que bonitinho, mano, esse daí. Mas esse aí, ele... Não, não, não. Não dá pra levar a sério. Esse Ganger ficou uma bosta. Oh, desculpa. Hoje em dia é tão mais louco. É tão mais louco um Ganger. Esse dele tava mó tosco, mano. Parecia meus desenhos da quarta série. Não tava mó gordão, estranho. Não caracterizava um Ganger, não. Esses sprites do Krabby e do Kingler, eles só são bizarros mesmo. Eles tão de frente pra você. Tipo, todos os sprites tão olhando pra outro lado, sabe? Meio de lado, assim, tipo... E esses dois são os únicos que olham pra você, pro player. É bizarro, véi. Eles olham pra você, mano. Credo, Deus me livre. Vamos pro próximo. Manteve a essência, manteve a essência. É lógico, né? Não tem muito o que mudar. É, eles... Eles eram meio baixinhos, né, mano? Que porra aconteceu com o Executor, mano? Que porra aconteceu com o Execute, mano? Nossa, velho. Essas carinhas... Nossa, essas carinhas só... Não tinha personalidade, igual tem hoje. É só as carinhas. Mas lógico, era no começo, né? Dá pra... Dá pra entender. Mano, isso só tá errado. Isso só tá errado. O rosto dela claramente tá errado. Não sei se eu tô vendo coisas. Tá cortado pra trás. Mas ela tá derretendo pra trás. Como é o nome dessa mina? É Chancey. Mano, olha isso. E olha isso. Tá errado. Tá errado. Eu tô falando pra você, cara. Tá muito errado mesmo. Ela tá derretendo. Ela tá derretendo pra trás, assim, ó. Espionildo. Tanguela fugindo ali, tá ligado? De fininho. Bonitinho. Continua bonitinho. Não sabia que um peixe era bípede, né, mano? Não necessariamente bípede, né, mano? Ele todo putaço, né, mano? Tipo, cheio de personalidade. Aí ele morre quando ele evolui. Ele perdeu a alma dele. Não sei se vocês perceberam. Acabou pra ele. Ele tá ali, ó. Eu não sei porquê. A mão desse Mr. Mime me dá muita agonia, velho. Parece que gruda. Ai, credo. Pinsir, completamente diferente também. Ele é completamente diferente. Os olhinhos dele mudou completamente. É muito estranho você ver. Quando você tá acostumado com o atual e você joga o Red, vê diferente. É estranho, cara. É estranho. Muito Pokémon assim. Muito Pokémon que era completamente diferente os olhinhos e tal. By the way, uma coisa que me dá muita agonia no Pinsir é essa coisa aberta dentro dele. No anime não dá pra ver direito, mas no 3D dá, mano. Que aberto ali. Ai, que agonia da porra. Garods continuou muito pica. Se eu queria falar isso, tá até com sombra nos olhos ali. Muito foda. Ele é muito pica. O Dito continuou a mesma merda. Engraçado. Isso eu gostei. Ele é a mesma merda. É a mesma merda. Até o plush dele. É a mesma porra. Aí foi a minha voz. Tô... Parece um fumante. O Eevee tá errado. Eu nem vou pesquisar aqui como era o Eevee antigamente. Só sei que tá errado. Ele não era fofinho, mano. Ele não era fofinho, velho. Como que pode, mano? Ele era muito estranhão. Porigón parece um pato. Cabuto. Que, mano, eu não sei. Tá mostrando só a casquinha dele, né? Mas é aí que é o olho dele ou é embaixo? Porque o Cabuto, ele tem essa parte de baixo e a parte de cima. Os olhinhos de cima. O que é o Cabuto? Porque... No Sprite mostra só os olhinhos de cima. Então, tecnicamente, isso é o Cabuto. Mas depois o Sprite dele muda e mostra os olhinhos de baixo só. O que é o Cabuto? A casca ou o que tá dentro? Porque aí você tá mostrando a casca, tio. What? Mais um Pokémon que olha atenciosamente em você. Sai daqui, velho. Virar algo pessoal, tá ligado? O Snorlax. Tirando foto de Futefetch, tá ligado? Pro Instagram. Mano, na real. Ó, essas aí são as evoluções do Eevee, né? O Vaporeon e o Jouten. Eles tão suavão. Tão normal e tal. Mas chega o Flareon, ele triplica o rosto dele, mano. Que isso, cara? Eu fico muito mais gordo. Aí tamo chegando no fim. O meu tio cracudo demais, credo. Que horror, mano. Esse Mewt era feio, hein? Esse Mewt era feio. Acho que era pra dar medo mesmo. O Mew olhando pra mim. Mas aí eu aceito. Ah, Mew. Que bonito. E aí, go. Ele olhando aqui atenciosamente pra mim. Que fofinho. E o Missigno? Continua a mesma coisa. Top. Bom, esse foi um vídeo mais de curiosidade mesmo. Só queria mostrar alguns sprites antigos do Pokémon. Alguns não mudaram quase nada. Por exemplo, do Magikarp. Não mudou porra nenhuma. Mas alguns são bem diferentes dos atuais. É estranho você ver. Principalmente em speedrun. Eu caio numa speedrun, cara. Eu vejo esse sprite antigo. Eu racho demais, velho. Enfim, uma nova curiosidade. Espero que tenham gostado. É isso. Tchau, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.